Vocês sabem o que é um amigo de verdade? Amigo de verdade é aquele que você abre seu coração sem nenhum medo de julgamentos. É aquele que confronta você em particular, mas te defende com unhas e dentes em público. É aquele que chega perto de você na hora que todos se afastam, que está pronto para comemorar as suas vitórias, mas caso elas não venham, também está pronto para te acolher. Está escrito em Provérbios 18, 24, que o homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína. Mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Ou seja, você não precisa estar rodeado por amigos. Isso com certeza te levaria à ruína. Você só precisa de um que seja verdadeiro. Esse será como um irmão. Feliz é aquele que possui um amigo de verdade em um mundo de tanta falsidade. Se você possui um, cuide dessa amizade e preserve-a para que nunca se acabe. E se por algum motivo hoje vocês se encontram afastados, envia esse vídeo para que ele saiba que você o ama e tem muitas saudades dos momentos de cumplicidade. Marque nos comentários o seu amigo de verdade.